dentro da perspectiva de preparação para o jubileu da esperança estamos revisitando o concílio ecumênico vaticano segundo hoje trataremos do subsídio dezoito a igreja é para evangelização tomaremos como base alicerce de nossa reflexão a constituição dogmática lumengêncio hoje o primeiro tema é preciso entender o processo de evangelização na trindade a fonte suprema da evangelização está no amor eterno da santíssima trindade deus quis livremente compartilhar conosco a plenitude do seu ser essa vontade divina se manifesta na obra da criação na história da salvação no envio do filho do espírito santo um envio que se prolonga na missão da igreja olha que interessante a palavra missão significa envio a primeira missão é a do filho de deus enviado pelo pai para se tornar homem e assim salvar os homens a segunda missão é a do espírito santo envio inseparável do envio do filho o filho o cristo ressuscitado derrama o espírito santo sobre os apóstolos e sobre a igreja portanto a origem da evangelização o amor trinitário de deus também indica sua finalidade fazer com que os homens vivam em comunhão com cristo e assim alcancem a plenitude da participação da vida de deus por isso a igreja recebeu dos apóstolos o mandato missionário de cristo que os enviou em missão ide e fazei discípulos meus todos os povos batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo dessa maneira a igreja que for enviada possui a missão a missão qual é ser sacramento universal de salvação ou seja respondendo as exigências mais profundas de sua catolicidade e obediente ao mandato do seu fundador ela igreja anuncia o evangelho do reino o evangelho da salvação a todos a igreja é um sinal no mundo ela aponta para uma realidade invisível e espiritual é um instrumento por meio do qual o senhor realiza a salvação das pessoas a igreja não retém nada para si mas comunica e difunde o que recebeu de cristo ela comunica o evangelho da salvação assim entendemos o que nos diz o papa francisco na evangelho gáudio número nove toda experiência autêntica de verdade de beleza procura por si mesma a sua expansão e qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros e uma vez comunicado o bem se enraíza e se desenvolve outro aspecto importante é perceber que a evangelização traz alegria mas também é uma necessidade e comporta um direito e um dever quando falamos de evangelização não podemos nos esquecer das palavras de são paulo ai de mim se eu não anuncio o evangelho o papa paulo sexto diz é pra todos nós evangelizar constitui a graça e a vocação própria da igreja a sua mais profunda identidade portanto a igreja incumbe a necessidade ao mesmo tempo o sagrado direito de evangelizar isso nós encontramos lá no decreto documento do concílio vaticano segundo decreto adigentes número 7 é preciso considerar que a evangelização é complexa e dinâmica ela deve abraçar a cultura e as culturas da humanidade hoje na atual realidade de mundo em que vivemos falamos da urgência da nova evangelização para a transmissão da fé isso indica um renovado anúncio do evangelho para isso como nos indica o papa francisco é necessário um cuidado pastoral um cuidado pastoral em primeiro lugar com aqueles que estão conosco em nossas assembleias litúrgicas por exemplo um cuidado pastoral entre os batizados e que ainda não experimentaram a consolação da fé e por fim uma terceira categoria desse cuidado pastoral com aqueles que ainda não conhecem jesus cristo então um cuidado com aqueles que estão conosco um cuidado entre os batizados e não suficientemente evangelizados e por fim um cuidado com aqueles que não conhecem jesus cristo assim o papa francisco insiste em uma transformação missionária da igreja a nova evangelização busca descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé é é é é Legenda Adriana Zanotto